E aí, Leôncio, vai gravar mais música não, filho da puta? Parou ou foi? Se aposentou agora ou o caralho? Cadê a música, filho da puta? Tu falou que ia gravar, pô. E aí, Leôncio, quando é que tu vai gravar a música, mano? Tá sumido, cara? Nunca mais apareceu? Ah, mano, calma aí, véi. Você sabe que eu tô ocupado ultimamente, tá sendo foda gravar esses últimos dias. Mas fica de boa aí que qualquer dia eu gravo aí e volto à atividade normal. E aí, Leôncio, vai gravar, pô. Um rastro de bosta, de cueca pela rua. Assusto todas as meninas, viado, chupa minha pica enquanto eu cheiro cocaína. Minha bunda toda melada de bosta, sangue e suor. Pelo menos eu tô vivo, eu podia estar pior. Quando uma mulher encosta em mim, eu fico maluco. Eu começo a me cagar, o meu pincu já fica duro. Não tenho autocontrole. Olhando pras mulheres na rua, ele me manda pegar. Eu falo fica na sua, o homem mais vigente do mundo. Nunca tive namorada de tanto bozão no chão. Minha piroca já tá cansada. Eu sou bocha, me mutando. 16, cê me entende? Se ficar dormindo, isso já me surpreende. Faço rima com buceta, mesmo não gostando. Gosto de traveto, se tem pinta eu tô torando. O homem afeminando, isso me dá muito tesão. Se a mulher quer me beijar, minha resposta vai ser não. Os piroca balançando, é ovo com ovo, é briga de espada. Dois cavaleiros Jedi duelando, bato minha pica na sua cara. Viadagem ao extremo, tá na hora de me assumir. O seu ídolo é viado, fique de pé e pode confundir. Tava sentindo a minha falta, fica ligado que eu voltei. Bostejando mais do que nunca, me conta aquilo, cê sabe que eu sei. Transa com mulher na vida, pode crer que eu não quiei. Mano, eu gosto de traveco, mano, o Leon cê é gay.